Só emagrece na menopausa se fizer a reposição hormonal? Acabei de falar e vou reforçar esse tema. É claro que não. Você pode até ir fazendo paralelamente. Como você emagrece na menopausa? Como, rainha? Primeiro, desinflamando. Segundo, quando você desinflama? Quando você começa a entender o que funciona para o teu metabolismo. E isso é importante. E o hormônio, ele é a continuidade, ou seja, é algo a mais, é algo que vem complementar. A mesma coisa, isso vale relembrando. A mentora, a pessoa faz exercício ou nunca fez exercício e busca emagrecer fazendo só exercício. Vai funcionar? Não. Funciona se fizer junto, cuidando da base do bolo e fazendo exercício? Sim, claro que funciona. Só fazendo exercício funciona? Não. Fazendo mais exercício? Não. Por quê? Porque o corpo está inflamado. Eu tenho que trazer muito para vocês esse conceito da inflamação. Porque o que gera inflamação é a alimentação que está no rito industrial. São, para quem não sabe, os amores bandidos. Eu creio que a grande maioria que está aqui, dedicada, Jainhas Marrudas, sabe os que são os amores bandidos. Então, quando você olhar o amor bandido, você ainda está fazendo parte da tua vida. Ai, mentora, eu não consigo me livrar do pão e do leite. Na dupla diabólica, hein? Amor, te bate, te bate, te bate. Você está toda inflamada e você está lá. Ou, ai, eu não tomo café sem açúcar. Eu não consigo. Gente, como assim? Como assim se você está toda inflamada? Como assim se você não emagrece? Como assim se você está com um ar que é uma barriga da menopausa, te traz tantos prejuízos? Essa conta é tão grande que não é possível que você não queira mudar. Você não queira vencer. E eu já falei. Precisa, sim, para ter resultado, precisa de esforço compatível com o resultado que você tem. Não é sofrido. E sabe por que não é sofrido ainda? Porque é você, do seu corpo. Adoro fazer essa comparação. É o único que você tem para a sua alma habitar. É o que Deus te deu. É o que eu falei, o designer, né? É o teu designer. Do jeito que você é. Você tem gostado do jeito que você é ainda. Porque quando você se gosta, quando você se ama, todo mundo passa a te amar. E você nem precisa se amar para os outros te amarem. Você precisa se amar porque você merece ser o seu maior amor. Você merece ser o seu maior amor. Então você tem que, se você é uma rainha que estava com essa ideia de que eu não emagreço porque eu não faço reposição hormonal, tira isso da mente. Tira. E eu te falo. Se você está muito sintomático, você pode fazer paralelamente sim a reposição hormonal, mas decora essa palavra. Paralelamente. Paralelamente. E não inverta. Não comece com uma modulação não cuidando da inflamação do seu corpo. Você tem que desinflamar. Você tem que atuar nesse terreno biológico, rainha. E eu te trago. E eu te trago. Olha só. Que simples para fechar essa lágrima. O único caminho para emagrecer na menopausa. Mentora. Então tem só um único caminho, assim, desde que você acerte. Sim. Sim. Eu já disse ainda. Quem entra aqui, eu já falei muito de alimentação. Muito, então, tem a ver com o que eu vou falar. Muito. Mas muito. Exaustivamente. Desde o mês 3 eu estou falando. Magra 1, magra 2, quem assiste? Semana magra. Com contas. No outubro da repleto, para você se deliciar. Mas o único caminho, ele é muito simples. E eu quero trazer isso para você. Tanto para você preservar o teu designer. É você. Sabe aquela profissão designer? A pessoa monta, um lugar, todo mundo. E essa é você, preservar o teu designer. E se você já está perdendo o designer que Deus te deu, recupera o seu designer. Em ambas das situações, você tem que manter esse designer. E como que você vai fazer tudo isso? É tão simples. Anota aí. Porque são três... É um verbo para três ações. Um. Ação. Aprender o que acontece com o seu corpo. Eu acabei de falar. E eu falo, vou e volto e repito. Para quem ainda não aprendeu. Você vai ficar com a tua conta corrente hormonal no vermelho. Antes do vermelho, fica no amarelo. Isso vai impactar em inúmeros sintomas? Vai. Então, primeiro, você tem que aprender. Porque a mentora, o médico, não consegue me ajudar. Você que tem que estar preparada para buscar a ajuda certa. Então, você tem que saber. Toda mulher deveria ser obrigatória. Deveria fazer parte da necessaire. Porque eu falei que os hormônios deveriam fazer parte da nossa necessaire. Mas deveria ser o aprender. E é isso que eu juro para você que eu não entendo. Como uma mulher que não sabe... Porque a mulher que está acima do peso, a mulher que está com barriga, ela não sabe. Se ela sabe, ela é cabeçuda. Por que a mentora é cabeçuda? Porque não é possível que ela saiba e já não esteja agindo para resolver. E ela dizer... Agora eu quero me aprofundar mais nesse tema. Que demora muito a live. Demora muito. Até faria eu fazer meus cachos. Demora muito a live. Eu demorei 16 anos para chegar nesse estágio. Alguém aqui, ali... Aqui, ali, não uma ou outra. Graças a Deus, é raro. A rei tem. Eu não dou bola. Diz que eu sou magrela de natureza. Não, eu não sou magrela de natureza. E nós não temos que ser magrela. Nós temos que ser saudáveis. Cada um dentro do seu peso. Onde o teu corpo fale, está legal. Eu estou sem sintomas. É esse que é o teu peso ideal. Eu chamo isso, dentro do programa Magra Após os 40, de peso real e verdadeiro. É o que cada uma define. Vamos imaginar a Gi que está aqui. Vamos imaginar que o peso da Gi... Ela esteja com... Não sei, tá, Gi? A Gi esteja com 70 quilos e o peso para a Gi se sentir ótima são 55 quilos. Então, ela tem que se dedicar. Então, para eu chegar nesse estágio preparadíssima, Rainha, eu posso falar? Preparadíssima. É bem? 16 anos na minha vida e eu continuo estudando. Vida. Eu vou na academia e eu estou com áudio. Eu estou no carro e eu estou com áudio. Quem já viu aqui, para dar conta do meu tempo, que eu estou no táxi. Às vezes eu vou trabalhar de táxi. Eu estou respondendo de máscara dentro do táxi. Alguma dúvida. Não dá para responder de todo mundo? Não, não dá. Mas sempre que eu posso, eu entro e respondo. Amaria responder de todas. Amaria. Amaria. Sempre que dá, eu olho para entender o que está acontecendo. Sempre que eu posso, eu respondo para fazer a gestão do meu tempo, para eu estudar. Então, eu estudo de várias formas. Agora eu estou na cozinha. Estou arrumando a cama, estou arrumando o armário. Fone de ouvido estudando. E o tanto de 16 anos que eu já estudei. Eu nem conto mais o tanto de curso que eu fiz. Curso, cursinho. Isso eu nem considero. Hoje eu estou numa outra atualização, um outro curso que se chama Hormonologia. Só Hormônio. Não está acrescentando em nada o que eu já sei tanto, mas sempre vai ter alguma coisa nova que eu vou aprender. Ótimo. Eu invisto. E tem rainha. E eu olho o perfil da pessoa para ver se ela está saudável. Não está. Não está. Mas está reclamando ao invés de aproveitar. Por que que não agradecemos? Por que está aqui? Eu sou grata para cada uma que está aqui. Eu sou grata para cada uma que compartilha. Mas esse é o caminho, é eu aprender. O que a pessoa pensa, por exemplo, no meu caso, que eu nasci médica ou não nasci médica. Eu fiquei órfã uns 11 meses. Ainda você sabe da minha história. Eu tinha tudo para ser um insucesso. Ófã, né? Ófã. Minha avó tinha sete filhos. E tinha mais eu. Era uma boca a mais que ela tinha que cuidar. Olha só. Ah, então a de mão beijada tem... Ah, mas já nasceu. Porque tem dinheiro. Não, ninguém tem dinheiro. Só que recebeu uma herança que tem dinheiro. Já nasceu numa família bastada. Todas nós temos que ganhar o nosso dinheiro. Nós temos que ser independentes. Por isso que é bom ficar bem, saudável, energizada. Porque você pode, se você se dedicou à família, passar a ter uma atividade e ganhar o seu dinheiro. Com o tempo não vai ter mais aposentadoria, não. Aposentadoria bancada pelo governo porque as pessoas estão se tornando cada vez mais longevas. E está se nascendo menos. Então o governo, ah, todo mundo quer se aposentar aos 50, 60 anos. Não vai fechar a conta. A Previdência não vai aguentar. Então nós temos que nos preparar para sermos, sim, mulheres produtivas. Mas numa outra fase para ganhar o nosso dinheiro. Eu não penso em parar tão cedo. Se der, eu vou ter 114 anos ativa. Essa é a minha proposta de vida, rainha. Mas como que eu vou, mentora? Aprendendo. Senão eu fico para trás. Senão eu fico para trás, rainha. Eu não quero ficar para trás. Eu me desafio para estar sempre à frente. Eu me desafio para estar sempre à frente. Com o mentora aprendendo. Então quem não entende o que acontece com o seu corpo e fica aí choramingando, acima do peso, com barriga, reclamando que o médico não sabe tratar e que sofre com a menopausa, me isenteando, vai continuar assim. Agora você que está aqui aprendendo, querendo, eu sei que você vai ter resultado. E eu sempre peço a gentileza de quem não quer aprender, não precisa estar aqui. Porque eu continuo aprendendo para estar aqui, para dar o meu melhor de diferentes formas para você. Para você chegar lá, porque eu sei que você pode. Eu cheguei e ninguém me deu nada. Eu conquisto cada dia o que eu tenho que conquistar, rainha. Aprender o que acontece com o seu corpo. Segundo, aprender. Quando você aprende o que acontece na menopausa, você aprende o que acontece com o teu metabolismo. Muda o nosso metabolismo, muda. Imagina que você comia saudável. Conta isso aqui. Deixa eu lembrar de uma rainha do programa Magra. Muitas postam recebendo. Várias agora fizeram vídeos que eu vou compartilhar com vocês. São as rainhas que inspiram. As alunas do programa Magra estão comprometidas com essa missão. Que nenhuma mulher tem que sofrer pela desinformação, pela má informação. que jogam a tua vida no ciclo da rainha. Então, muitas dizem, puxa, eu comia saudável. Eu achava que comia saudável. Eu achava, né? Tá certo. É saudável, mas não é saudável para o teu metabolismo. Essa. Esse é o grande, é o pequeno viés, mas que é grande. O teu metabolismo muda. Muda o teu metabolismo. Por quê? Muda os hormônios. Muda. Nós vamos fazer, nós vamos, eu já falei, vou trazer. Nós vamos ressuscitar os nossos ovários? Não. Só que antes, a gestão do teu ovário era automatizada. Por isso que eu falei, antes o teu ovário vinha produzindo. Você tinha que fazer a gestão da tua alimentação. Agora, teu ovário não funciona mais. Então, você tem que fazer a gestão da tua alimentação e não querer que o hormônio, a reposição, resolva o problema. Porque quando você consegue, eu tenho inúmeros cases, inúmeros alunas que agora, depois de já teriam emagrecido, 5 não, acho que com 5, a grande maioria já eliminou 10, 15, 20, 27 quilos. Agora, elas estão colocando a cereja no bolo. Por quê? Porque elas aprenderam a fazer a gestão da saúde delas. Então, elas começaram a entender que a cereja vem para agregar. E muitas nem faziam exercício, mas passaram a entender que é a hora de ganhar massa magra. Porque ganhar massa magra é lindo. Vai te deixar mais dura. Quem que não quer ficar mais durinha? Menos plácida. Vai aumentar a tua massa magra. Vai ativar teu metabolismo. Vai melhorar a tua massa óssea. Vai te deixar erguida. Vai te deixar com força para você caminhar reta, segura. Para você ser independente. Independente, rainha. Então, quando você entende, seja o que acontece com o seu corpo e toda a falência hormonal, e depois que isso impacta no teu metabolismo, que o reflexo é o quê? Que é o outro aprender. Aprender a fazer as escolhas certas para a tua fase. Ah, mentora, o que eu como? Rainha, tenho que aprender. Eu já disse e vou repetir. 16 aninhos aqui, ó. Para aprender. E o quanto você pode se dedicar para aprender? Ah, mentora, vai. Tem que aprender. O que você está fazendo que está dando certo? Ótimo. Senão, tem conteúdo. Ai, vou ter que fazer uma imersão, mentora? Vai. Vai ter que fazer essa imersão. Para quê? Para você emergir do ciclo da ruína. Senão, é para lá que existe a tendência de você afundar, o que é uma pena. E eu não quero isso para você. Eu não quero isso para você, com certeza. Com certeza. E aí, quer dizer... E aí, eu vou te amar. E aí, eu vou te amar.